Bom galera, Belly Tech falando, e hoje eu estou aqui trazendo para vocês um Nintendo Switch OLED, um reparo aqui que eu vou estar fazendo Eu peguei esse Nintendo Switch com defeito, eu comprei ele, aparentemente ele não estava ligando, não estava dando nenhum sinal Veio com alguns problemas na placa também, a pessoa parece que tentou fazer o desbloqueio e deu ruim Vou estar abrindo ele aqui só para vocês verem, é a primeira vez que eu estou mexendo aqui, ele já li até com uns paráfrosos soltos Bom galera, como vocês estão vendo aí, está com a plaquinha aqui que vai o cartão SD e o cartucho, leitor de cartucho, está quebrada no meio Então aqui eu pensei que ela estava inteira, nesse caso aqui eu vou ver o que dá para fazer, se eu vou tentar recuperar esse aparelho Se eu vou usar ele como sucata mesmo, mas eu vou fazer um teste aqui, vou tentar reconstruir essa parte aqui também para poder ver se funciona Aqui, como vocês estão vendo aí, está tudo aberto, está faltando os parafusos já, como eu mostrei ali Está até com flat aqui, flat do desbloqueio, parece que está soldado, não sei Por isso que eu falo gente, quando for mandar para alguém, manda para alguém que saiba realmente fazer o serviço para não dar esse tipo de problema Porque esse aqui provavelmente perdeu o aparelho todo Aqui, para vocês virem, está desconectado Bom galera, não vou entrar em muitos detalhes, mas eu consegui fazer ele ligar aqui, ele só estava com o seio de carga mesmo danificado Mas foi de boa, eu só troquei ele aqui e ele está ligando Só que ele está com esse problema aí, nos Joy-Con Então, no Joy-Con, do lado direito, eu tento conectar ele gripando ele ali e ele não conecta, ele só conecta por Bluetooth ou pelo wireless né Quando você tenta sincronizar pelo próprio aparelho, ele não sincroniza Aí eu avaliei bastante a placa aqui e achei o possível defeito, que eu vou estar mostrando para vocês aí Galera, como vocês estão vendo aí, é provavelmente na hora que a pessoa foi tentar abrir a carcaça aí do processador, o DRPU Rompeu algumas trilhas ali Então, eu já testei aqui, eu coloquei uma chave ali em cima, só para poder ver e está fazendo contato Ou seja, o problema está aqui mesmo Aí eu vou refazer essa trilha aqui, é bem... Só a parte de teste mesmo, vou refazer ela Para poder ver, vou colocar um ponto de som Para poder ver, vou colocar um ponto de som Para poder ver, vou colocar um ponto de som Para poder ver, vou colocar um ponto de som Para poder ver, vou colocar um ponto de som Eu preciso do cartão de memória funcionando ali para ele poder fazer isso Então, eu passei aqui, colei, coloquei um pouquinho de resina ali Óbvio, né, que se eu colocar ela desse jeito aqui lá na placa ali, ela não vai aguentar, ela vai quebrar Isso aqui é muito fino Bom, agora eu já estou colocando aqui Vocês vão... está meio estranho assim mesmo, mas vocês vão ver no final Se der certo, aí vocês vão ver que isso aqui fica resistente Estão colocando aqui, tá meio assim, meio grotesco, né, que fala Mas... deu bom, óbvio, óbvio, só para vocês verem, ó Estou batendo aqui, ó... então... Colado É lógico que eu também não vou ficar forçando muito, né, porque, ó... Ó, está normal agora Mas, né... Bom, galera, voltando aqui, ó, só para vocês verem, ó, ficou dessa forma, beleza? Ó, soltei todos os pontos ali Beleza? Mas isso aí, agora eu vou fazer o quê? Eu vou testar ela ali primeiro, no aparelho Já estou até com ele aqui Ó, já vou testar ele aqui Se funcionar, beleza, eu vou lá, vou passar a resina aqui E ajeitar os fios para ficar mais junto Então, vamos lá, vamos fazer o teste Já estou aqui com o aparelho, só para vocês verem aqui, ó Está ali, a plaquinha que eu refiz, né? Refiz não, né? Colei ela ali Então, aqui, ó, só para vocês verem Gestão de dados Olha lá, ó Espaço anil, cartão SD Eu coloquei um cartão ali de 64 E deu bom, galera Então, agora aqui, é só acabar de finalizar Passar uma resina ali em cima para reforçar o fio Para não ficar soltando, né, do lugar E é isso aí, galera Vamos só acabar agora de colocar o chip também E vamos ver como é que vai ficar Para finalizar já Eu já instalei o chip ali, ó O cartão aqui também Então, vou ligar ele aqui Ó, piscou ali Deixa eu só virar ele aqui já Provavelmente eu vou atualizar esse chip aqui Ele está demorando um pouco para dar boot, né? Mas, aí, ó Já foi Beleza? Então é isso aí, galera Deu bom Valeu? Precisando do serviço, é só chamar Beleza? Tchau, tchau